Olha aqui, ó. Vocês me desculpem, viu? Mas eu tenho histórico de pressão alta. E foi... Aí eu não tô bem. Não, quem não tá bem sou eu, né? Porque eu acabei de passar o pano. Tá pisoteando tudo, bicha? Sassá, ele é paciente. Não, quem tá sendo paciente sou eu. Esse homem já perdeu dos limites, né? Qual é a gata? Desculpa. É, qual o seu nome? Juracy. Então, Juracy, meu nome é Sassá. Pros íntimos é Sabrina Sato. Porque eu tô tendo que fazer a japonesa pra poder ler isso daqui, tá? Por favor. Nossa, a receita tá parecendo até uns homens que eu pego. Como assim? Ah, porque tem uns homens que você não enxerga nada a olho nu. É só com o microscópio. Deixa aqui, Sassá. Deixa eu tentar ler isso. Sei lá, né? Vai que às vezes eu... Ih! Tá igual a letra de Tião depois de, ó, dar três. Menina, ele ainda dá três? Dá três doses de cachaça, né? Ah, por favor, né, Marisa? Tu devia entender o que tá escrito aí. Meu Deus, a letra é igual você falando. Tudo embolado. Olha aqui, ó. Vocês que me desculpem, viu? Foi o médico daqui que passou essa receita ontem? É, deviam receitar pra ele uma caligrafia, né? Nenhum farmacêutico conseguiu entender essa letra? Isso é uma psicografia. Calma, tá aqui. Embaixo do negocinho aqui da receita tem o carimbo do médico, o nominho. Eu sei quem é. Tá aqui. Não, não, não. A parte da receita que tava com o carimbo rasgou e sumiu. Ai, nossa, o que sumiu foi só a sorte. O que acontece com esse homem? Pelo amor de Deus. Tô passando mal. Ai, ai, ai. Gente, aqui, toma. Que dinheiro é esse, Sassá? Com essa cara, não deve ter nenhum da passagem, né? Ai, Sassá, o nozinho tá cedo. Ô, Tadilda, esse aqui é o Juracir, tá com pressão alta, tá até com um docinho. É o seguinte, dá um sublingual pra ele, tá? Mas o senhor não vai examinar antes? Eu vou examinar o quê? Nem eu tô fazendo exame que eu não tenho tempo, eu vou examinar paciente? Eu não faço próstata, ó. Eu faço o meu todo ano. Eu acho o exame do toque muito importante. E não dói, não dói nada. Não dói porque tu não viu o dedo do meu médico. Aí, quando tu vê, aí... Gente, eu consegui controlar o paciente com convulsão só agora, doutora Gil. Que trabalheira foi? Cadê o paciente do desmaio? Agora? Agora já tá medicado. Agora pode catar teu rumo, tá? Tudo bom? Posso? Pode. Vou sair tomar um caputino. Vai, tomar o que tu quiser. Olha aqui, hoje eu não tô com paciência pra atender individual, vou atender de grupo, hein? Vamos lá, eu vou falar, você só levanta a mão quem tá sentindo o quê, tá? Quem tá com dor de cabeça? Ok. Isso daqui, grupo, aqui é dengue, tá? Aqui é dengue. Quem tá com náusea? Quem tá com náusea? Quem tá... Opa! Isso daqui é gripe, tá? E quem tá com coriza e dor no corpo? É H1N1. Então, aqui, pra essa galera aqui, ó. Essa galera aqui vai ser repouso e líquido. Aqui é repouso e líquido. Aqui é líquido e repouso. Tô aqui no soro, gente. Tá de sacanagem, né? Olha lá, os pobres gostam, eles chegam no hospital, a primeira coisa que faz é story, eu tô no soro. Ah, tipo, a merda tá ficando no soro. Ah, eu já postei foto no soro. É? Botei até uma legenda fofa. Corre dentro de mim. Eu vou postar uma foto contigo. Ai, juro? Qual legenda que você vai botar? Corre pra longe de mim. Ah, menina, doba. Ah, doutor, doutor, não esquece não, aquele paciente ali que tá com falta de ar, tá? Tá? Ele devia agradecer, porque aqui tá com falta de médico, falta de maca, falta de álcool gel, tá com falta de tudo. Opa, eu peguei essa piada anteontem na internet. Aliás, aqui tá com uma cara de segunda-feira hoje, hein? Por que segunda-feira eu não peguei? Ah, por quê? Que fica cheio assim, porque o povo tem atestado, né? Vai emendar o final de semana. Aqui não vai, ó. Ó, aqui não vai mesmo. Eu tenho pra mim que esse homem aí, ó, isso é receita falsa. Eu tenho pra mim. Mentira. Por que é? Claro que é. Olha, a gente tinha pensado nisso, que trabalho de observação, doutor. É, então faz o teu trabalho e para de me observar, tá bom? Isso aí. Aqui, ó, dá uma olhadinha na receita dele. Coitada, que é que eu não entendi nada. Mas por que eu vou olhar a receita dele? Já tá medicado? O médico, tu não entendi nem a letra? Aí eu vou ter que ler a receita? Ah, tipo, a merda. Eu, hein? Eu nunca com a senção de não, hein? Hoje eu vou atender, ó, e vou meter o pé, que eu não vou ficar nesse hospital, não. Eu, hein? Eu não vou fazer isso. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Trabalhando em prevenção, eu sempre, pô... Sassá. Sassá. Respira. Respira. Tô nervosa. Se eu não estivesse tão nervosa, eu falaria que eu queria fazer um exame de mama. Sassá, isso não é brincadeira. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Ai, do nada, eu só tenho um molejo. Desculpa, é, doutor Marco Aurélio, eu tô falando uma coisa, um monte de coisa que tem sentido. É porque caiu um moço lá na recepção, ele desmaiou no... Ai, foi horrível. Meu Deus do céu, deixa eu correr lá. É uma situação que eu nunca vi, aí foi horrível. O nome dele é Juracílico, tem problema de pressão. Gente, cadê? Ai, desculpa, moça. Eu não sabia que a senhora tava no meio do exame. Nossa, é bonito, né? O seu peito, silicone. Meu sonho era colocar, sabe? Vê aqui se você sente alguma coisa. Ai, que eu tenho um pouco de nu. Vê, eu tô preocupada. Quem? 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 Quem é isso, Sassá? Você tava botando a mão no senho da paciente, Sassá? Eu não queria não, doutor René. Ela que pediu. Eu tenho até um pouco de nojo, que eu acho que peito de mulher parece gelatina sem sabor. Não como gelatina. Olha, até que eu ouvi o senhor falando do negócio do botox, eu queria que o senhor aplicasse botox numa parte do meu corpo. Claro, claro. Aonde? O pessoal não sabe ler a receita? Eu que tenho que carregar os outros, né? É, tu é maquilo. Você trabalha aqui, se você trabalhasse no mercado, você carrega a bolsa. Você trabalha no hospital, tem que carregar a gente. Pelo menos a lista de mercado é mais fácil de ler, né? Porque a letra da dona de casa é melhor que a do médico, não é verdade? É, mas o médico tem salada, a dona de casa, coitada, não tenho. É, mas o maqueiro ganha menos que a dona de casa. Olha aqui, se o homem morrer no meu plantão, não sei nem o que eu faço. Clóvis, me ajuda aqui. Vamos levar ele. Se eu morrer, eu já posso ser um espírito obsessivo. Vem, vem, Clóvis. Eu vivo atrás dos outros. Vai, pô, vai lá. Caginho do homem. Mas vocês repararam a pele do rosto deste cidadão desmaiado? Que desastre. Por um Brasil com mais pilhinhos. A gente pensar que o pobre coitado do homem pode morrer por causa de uma receita. Isso que eu não gosto em hospital, sabe, Marisa? É morte, sangue. Ui, não gosto. E por que o senhor trabalha na emergência de um hospital? Eu tenho tanta dificuldade de entender o que você fala, Marisa. Eu perguntei. Se o senhor não gosta de sangue, se o senhor tem nervoso dessa coisa do hospital, por que o senhor trabalha na emergência de um hospital se o senhor não gosta de sangue? Ainda não precisa gritar, viu? Eu não tenho problema de escuta. É você que tem problema de fala. Eu falo isso pra ela, viu, doutora Renê? E você tem problema da língua presa. Nossa, fazendo a sincera da emergência. Acordei assim hoje. Olha, vou te falar. Eu, como dermatologista, queria mesmo era estar aplicando ácido hialurônico na cara de todo mundo aqui. Ah, eu quero. Mais, querida. Mas em hospital público, a gente só tem que se contentar e tratar micose, não é mesmo? Agora que você falou o negócio da micose, me caiu a ficha, sabia? Que eu tô cheia de bolinha aqui na virilha, eu tenho pra mim que é micose. Porque tá micoseando, e eu usei emprestada a calcinha da minha amiga, a Sueli Schneider, que é porca. Atenção, alerta, Ministério da Saúde adverte, nunca use calcinha de outra pessoa sem lavar antes, viu? Você pode aprender na marra. Eu tô aprendendo na coceira, porque micose. Ai, gente, calcinha, um antro de fungo e bactéria mesmo, né? É verdade. Por isso que eu não uso. Por isso que eu prefiro cueca, sabia? Que lá você só encontra o lactobacilo vivo. Doutor Renê, doutor Renê. Oi? Por favor, por gentileza, me ajuda com o paciente, o Juracir que tá lá. Ah, tá bom. Eu tô com outro paciente aqui na... Ah, o Juracir é o paciente que desmaiou. E como é que ele tá? Desmaiado. Grossa. Vem cá, ele deve ter ido atrás do moço, caiu de moto, tu viu, garoto? Tava com a abertura aqui, ó. Para, 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 que já me embrulhou o estômago aqui, Thaís. Você não ia falar nada, você ia falar que ele tava com um corte na barriga. E o fígado foi todo pra fora, dá pra ver que o moço almoçou, coitado, é todo... Agora você que acabou com o meu almoço. Poxa, é logo hoje que eu trouxe fígado acebolado. Tá, pode deixar. Ô, doutor Renê, doutor Renê. Oi? Olha, tem um paciente convulsionando na aula 6, tá? Adoro convulsionados. Manda um jurací pro soro que eu vou atender o convulsionado lá em uma boda. É prioridade pra mim. Aqui, ô, Thaís, a receita do... Ai, meu pé tá doendo a receita. Mas é isso, coisinha. Ai, acho que eu... Vai lá quem tá pra via. Tu é funcionário, tu tem prioridade em sair nisso. É sassá, tá? É sassá de samba. Ué, de samba, por quê? Não deixa o samba morrer. Muito bom. Mas eu gosto, é uma bobeira que eu gosto. Porque o clima é pesado, ele vem e dá uma coisa leve. É, eu gosto. Porra, agora a cadeira também, porra. Aí aqui, chegou ali o cara falando... Ah, quem tem não receita. Porra! Porra, o médico estuda pra cacete e escreve aquele garrancho. Porra, eu que tenho que segundo grau, que tenho que entender, porra. Aí depois... Ah, porra, no jogo do Silvio Santos, que ajuda o universitário, porra. Não é segurança, não, porra. Eu vou reclamar, porra. É claro, porra. É brasileiro, porra. Me dá o churra aí, tia, porra. Acordou, seu girassi? Gente, jurava que tu não voltava. Mas fala, o que você tá sentindo? Eu tô com a dor aqui, ó, mas eu não sei se foi por causa da pancada, sabe? É que eu tenho um problema de pressão alta aí. Dá uma olhada aqui na receita, ó. Receita? Gente, mas o médico que escreveu isso tinha que ser demitido por justa causa. Dá pra ter ido a nada. Dona, a senhora pode trocar minha comadre? Ah, meu Deus, que eu vou encostar nisso. Isso aí é com a Célia, auxiliar de enfermagem. Eu sou enfermeira formada, amor. E desinformada, né, também, né? Porque em um hospital público, todo mundo faz de um pouco, né? É, então faz, fica à vontade. Tá esperta, hein? É, só que nesse hospital aqui, o diretor é o cão. Opa, chegou o cão aqui, hein? Ele falou, ele chegou aí. Chegou ele aqui, hein? Chegou ele aqui, o cão aqui, ó. Doutor Agildo, esse aqui é o Juracir, tá com pressão alta, tá até com a doceira. É o seguinte, dá um sublingual pra ele, tá? Aquele sublingual fez a pressão do seu Juracir, caiu, o homem tá branco, desfalecendo, parece que vai morrer, eu não sei o que fazer. É, tá bom, que bom, né? Que tem males que vêm pra bem, ó. Aqui, ó, doutor Renê. Doutor Renê, assume. De novo isso, doutor Agildo, para de me chamar de gay, credo. Tá falando pra assumir o paciente, amor. Ah, o paciente? Desculpa, hoje eu tô aqui. Meu Deus. Nossa, Marisinha, que climão, né? O nome desse hospital devia ser climão, o maior climão. É, e tu devia perder essa barriga, porque essa barriga já virou um climão. Doutor Renê, doutor Renê, me ajuda aqui. O Juracir, teve complicações, tá tendo complicações, corre aqui, Clóvis, vem. Doutor Renê, por favor. Vai lá, vai lá. Tite, escarlatina, estufa. Vou primeiro atirar minha pressão. Não se fala atirar, tá? Só pra você aprender. Só pra você falar aferir a pressão. Só pra você saber, se tirar a pressão, tu morre. Calma aí, ninguém tinha aferido a pressão desse paciente, como é que deram um sublingual pra ele? Mas o doutor Agildo mandou eu dar o bem. Ah, e se o doutor ajuda, eu mando eu tomar no... Célia! Sim, filho. Eu ia falar no bebedouro, tá? É porque eu sou igual Suzana Vieira, não tem paciência pra quem tá comissão. Mamãe, não começa... Mamãe, não corre! Mamãe, não corre aqui dentro! Mamãe, para! Peguei, mamãe! Peguei, mamãe! Meu Deus do céu! É que eu falo com a minha mãe, que é falecida, sabe? A mamãe... Ah, ela tá falando que acha o senhor afeminado. Ah, não. Cadê a mulher? Agora eu vou pegar essa velha. Cadê? Ela tá aqui. Ela ficou aqui atrás. Agora tu fica atrás de mim, né, senhor? Ah, nada. Se eu pego esse espírito aí... Não, tem político engolindo milhões, vivíssimo. Não tem mais nada pra ver. Ô, doutor, doutor. Eu só quero saber o que tá escrito nessa receita, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, com licença. Ah, não é? Que garranço. Isso aqui parece um desenho de criança, olha aqui. Deixa eu ver. É, eu preciso melhorar minha letra, mas essa daqui não é minha, não. Deixa eu ver, né, licença. Essa aqui eu não conheço a letra de todos. Oi, desculpa, o que a gente falou, Renan? Não, a minha letra é toda desenhadinha. É verdade, mamãe. É afeminado. É... São instantes... Mas essa letra aqui é do... É do Agildo, essa letra. Do Agildo? O que é esse responsável? Não, mas melhorou do nada, né? Deu um galope, que coxa. Que alegria. Olha aqui, aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Aqui quer dizer essa parte repouso, essa parte líquido. Põe o Agildo mesmo. Então eu já posso ir pra casa, né? Claro que não. Acabei de colocar um sono no senhor. Isso aqui é caro, meu senhor. Seu Juracir, você ainda tá em observação. Exatamente. Meu plantão tá acabando, mas assim que eu libero o senhor. Tá, e lembrando que agora é o momento do banho, né? Aí eu vou do banho, passo talquinho pra não assar. Não, 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 eu prefiro tomar banho em casa, viu? Tu acha mesmo que a presença do Marco Aurélio ia falar do senhor? Eu tô falando do médico, né? Não, peraí. E eu fico aqui com essa mão toda furada, sem necessidade? Pra o senhor aprender, tá? Que o cereal predileto aqui dentro é a veia. Não, 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 pia, relaxa. Não é possível, eu não posso estar sentindo isso. Eu só fui operada quinta-feira passada pelo doutor Agildo. Isso não tá bem, isso não tá normal. Ah, não tá normal mesmo? Porque cair na mão do doutor Agildo não é nada normal, amor. E tu é médico pra dar pitaco? Não, eu sou faxineiro, mas eu adoraria dar meu pitaco por médico. Então vai fazer um favor? Chama o médico, pelo amor de Deus, que eu tô... Não posso, porque eu sou faxineiro, não sou pombocorreio. Ô papá, o que é isso? Ai, se bem que eu vou avisar pro doutor Marco Aurélio. Ele é quem resolve, né? Ai, tu já operou com ele por um acaso? Não, nunca operei com ele, mas meu sonho é dar o ponto dele na minha sutura. O que é sutura? Ai, ai! Ai, 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 ai. Eu acho que eu não tô entendendo, eu acho que eu sou assim, é que eu não enxergo. Calma, doutora Sarota. Relaxa, no máximo isso daí é um tumor no teu intestino. O quê? Um tumor? Não, mas fica tranquila, com o avanço da medicina tem gente que dura aí, ó, de dois a quatro meses. Dois vezes? Pelo amor de Deus, cadê o doutor Agildo que não chega, gente? Cheguei. Ah, é? Tô no paraíso. Hã? Que abundância, meu irmão. Eu adorava esse grupo, hein? Eu achava mó barato, eu me divertia a valer. Eu me divertia mesmo com... Olha aqui. O senhor tá atrasado. Não, tá atrasado também é o imposto de renda, né? Que tá, inclusive, igual os fundilhos da minha cueca, sabia? Como assim? Na malha fina. Ai, doutor... Tá rindo de quê? Piada boba, garota? Por rir de umas piadas bobas, eu, hein? Olha aqui, ó, olha o foco, hein? Tu olha o foco, hein, ô... Ai... E aí, a senhora tá fazendo o que aqui de novo, hein? Eu tô com dor, seu grosso. Não, grosso é o meu intestino. Aliás, eu tô até comendo amendoim, sabia? Ah, amendoim é bom pro intestino? Não, pro intestino não. Pra levantar o meu amendoim. Olha aqui, ó... Se o senhor não me atender agora, eu vou processar o senhor, porque tá doendo muito. Vai me processar? Que eu que vou te processar, que eu vou provar que não tem nada aí dentro. Seu, hein? Ah, palhaçada. Mas não vou processar, porque eu não vou perder meu tempo, porque eu não vou ganhar nada mesmo? Não tem dinheiro mesmo? Tá na merda? Aqui na cara a gente vê que tá na merda. Eu vou lá processar? Tá, deixa eu ver como é que você tá. Fala aí, tá doendo aonde, ó? Tá doendo tudo, dói até... Dói até quando eu respiro. Então eu não respiro, ô merda. Hã? É eu, hein? Eu falei isso pra ela. Eu falei pra ela novo, falei pra ela, doutor Agildo. Isso aí não presta atenção, é teimosa. Meu amigo, tu é maqueiro, tu sabia disso? Ah, tipo a merda, hein? Mas tô ajudando, ué. Tu, ah, tipo a merda, hein? Ai, colabora, velho. Agora vê se pode. O maqueiro, olha, ele quer mandar aqui no hospital. Agora todo mundo quer dar diagnóstico. Ai. O que que é? Não tem uma coisa muito estranha na barriga dessa mulher, não, gente. O coce, oi. Doutor Agildo. Pois não, tô vendo. Um minutinho. Meu Deus do céu. Ah, minha tesoura. Meu Deus, é a minha tesoura. Eita, a minha tesoura. Tá, é a minha tesoura. Uma tesoura, é isso mesmo? Ah, não. É a minha tesoura, né? Ouvi direito? Peraí, mas como é que é uma tesoura pra parar na barriga da mulher? É a coisa mais comum? Às vezes vai parar bebê, às vezes vai parar uma tesoura. Peraí, eu entendi. Tem uma tesoura na minha barriga? É, não. Ah, não, 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 não. É isso que... Não, absolutamente não, N-A-O-T-I-O, não. É, na verdade, eu vou ter que arrumar uma tesoura pra fazer assim. Vai ter que operar de novo, né? Eu vou ter que operar de novo? Querida, aproveita que vai entrar na faca, a gente já faz uma lipo. Sai daqui, gata. Eu não quero, garoto. Gente, eu não quero... Eu corro risco de vida. Olha, correr risco de vida, a gente nasce e tá correndo risco de vida, né? Ó, ó, dona Anja Sara, ó, ó, respira, respira, ó. Ai, ai, não, não. Não respira, que é pior. Calma, calma, eu vou lá buscar uma aguinha pra senhora. Uma água? Pra quê? Vai pegar água pra quê? Tu ouviu ela falando que tô com sede, quero água? Tô com sede, não, mas água é um santo remédio, ademais, deixa a pele hidratada. Então a tipa merda não tem que pegar água nenhuma. Ela está proibida de beber água. É por causa da operação? Não, porque vai enferrujar. A paciente? Não, a tesoura. Aqui. Eu vou buscar essa aguinha, os outros. Doutora Gildo, pelo amor de Deus, que horas o senhor vai me operar? Eu não vou te operar, não. Quem vai te operar é o doutor Marco Aurélio. Ele saiu, foi correndo lá, pra resolver a papelada, que às vezes pode dar um problema de óbito, mas é tranquilo. Como assim? Óbito? Óbito. Não que vá morrer, mas pode morrer, né? Mas pode morrer, eu posso cair aqui e morro. Aí ele vai resolver pra você, vai dar tudo certo, tá bom? Mas por que o senhor não me opera, doutora Gildo? É, a minha tesoura, eu só opero realmente com a minha tesoura. E cadê sua tesoura? Tem resposta que tá dentro da gente, hein? Ó. Tá. Tá bom? Doutora Gildo. Oi, oi, fala. É que eu não gosto de ficar passando de mão em mão, ninguém gosta. Fale por você, porque a minha ex-mulher gostava, aquela ali, o apelido dela era, ó, o sabonete do clube, que é que ela passava no mano, ela vai pra... É, o doutor Gildo, vem cá, quem fez a operação errada não foi o senhor? Foi. Mas o governo vive fazendo um monte de operação errada e não volta pra consertar a merda. Então tu vai querer me dar lição de moral? Pate pra merda. Doutora Gildo. Doutora Gildo. Trouxe uma aguinha com açúcar daqui pra boca dela. Por favor, cuidado. Doutor Gildo, não acabou de falar que ela não pode beber água, gente? Que ela vai operar? Ela vai operar agora? Por favor. Exato, ela vai operar agora. Eu vou operar agora. Ficou nervosa, agora fui eu. Desculpa, eu vou ter que beber. Não, não, por favor, me dá água, por favor, me dá essa água, moço. Doutor. Minha querida, aguenta um pouco o que que é isso, tá? Por favor, agora sou eu. Por favor, você pode aferir minha pressão aqui. Eu estou aqui com o doutor Gildo, que é... Filma aí, filma aí. Desculpa, desculpa, é porque vocês vão ver igual pobre na RJTV. Eu estou aqui com o doutor Gildo, que é atual diretor do Hospital Geral Oliveira Souza, que é antigo, Hospital Roca Mourão, e sabemos que não tinha uma fama lá muito boa. Mas conforme conversa iniciada ainda por telefone, o doutor Gildo afirma que nada mais parece a velha administração. Não seria um certo exagero, doutor Gildo? Eu posso ficar com o microfone? Porque eu não gosto de estar segurando o microfone de ninguém. Sei, pode. Na verdade, realmente, não é exagero, não. Eu vou ter que já começar a entrevista discordando de você, porque este hospital, depois que eu assumi a direção, não falta nada aqui. É todo um equipamento e uma infraestrutura medicinal, com todos os recursos que os doentes possam ver solicitar. Então não falta absolutamente nada, nada não falta absoluto. Solange, meu anjo, Solange. Ô, doutor Gildo, é o que eu queria falar com todo respeito. É uma falta de respeito com a população desse hospital. Está faltando tudo há duas semanas que não tem mais vacina, não tem mais atadura, não tem remédio, está acabando tudo. Sabe o que está faltando aqui? É a tua educação. Eu estou no meio de uma entrevista. Essa daqui é a Débora, do Rio Show. No meio da entrevista, você vai... Bom, eu vou tentar resolver da minha maneira. Com licença, com licença. Quer dizer que então está faltando... Fala no microfone, senão o público... Está faltando então medicamento. Não, não, não. Não, está faltando... Isso que ela falou foi uma grande besteira, a repórter do Rio Show. Porque, na verdade, os medicamentos aqui, a gente trabalha com uma medicina alternativa motivacional. Porque o que acontece? A gente observa que os medicamentos, às vezes, eles têm um nome que te induz para o mal. Por exemplo, o paracetamol. Para? Cetamol? Você está entendendo, Débora? É, eu estou tentando entender, né? Entendi. Então, vamos dar uma corrida no consultório? Tu corre? Vamos dar uma corrida no consultório, que a gente vai ver como é que está lá funcionando? Que é muito legal. Lá, as pessoas têm preparo emocional. Você vê que aqui nesse hospital, ninguém está despreparado. Todo mundo está preparado para lidar com qualquer ocasião. Eu não aguento mais, doutor, me ajuda, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Está saindo tudo falhado, acabou a tinta da impressora. Aleguia, aleguia. Eu não aguento mais. Calma a enfermeirinha, calma a enfermeirinha. Essa daqui, na verdade, ela é paciente, ela tem um problemezinho na cabeça, mas a gente trata solto, trata solto a enfermeirinha. Cadê a enfermeirinha do tio? Vamos na enfermaria, vamos na enfermaria, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco, é, olha, a enfermeirinha vai tomar. Um dia só. Vem já, vem cá. Ela está completamente, aqui é muito legal, gato. Olha, tu só não filma aqui a bunda do doutor, hein? Que eu tenho uma bunda magra que eu não gosto de mostrar, não. Tudo bom, né, linda? Aqui a gente traz... Opa, tudo bem? Aqui a gente quer ver o doente feliz, olha, como ela sopia. É assim, é assim, é tudo muito... Tudo bem, como é que você está? A gente vai vindo aqui, ela já está aqui na limpeza. Opa, o meu paciente, cadê a cosquinha? Cadê a cosquinha? Eu faço só para eles se divertirem. Aqui a enfermaria, você pode observar que tem todo o equipamento e a estrutura necessária para um atendimento, para desenvolver qualquer tipo de doença e qualquer tipo de... Olá, com licença, doutora Gil, com licença, aguenta a porrada. Acabou de quebrar mais um leito. Você acredita? Alimentação. Tudo bem? O que acontece? O paciente, ele come, ó, pobre de ganado, né? Aí come, 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 aí vai engordando, aí o leito não aguenta, não é a culpa do leito, é a culpa do paciente que come de maneira desordenada. Entendeu? Entendeu? Espera aí. Gente, não, ademais, eu estou... Desculpa, minha querida, eu estou muito indignado. Que hoje eu estou sendo obrigada a trabalhar com esse jaleco antigo, no qual o corte não me valoriza em absolutamente nada, doutora Gil. Deu amor. Sim, mas eu acabei de notar que o senhor está usando o jaleco com o nome antigo do hospital, hospital Roca Mourão. Quer dizer que nem isso vocês se deram o trabalho de trocar? Nada. Ah, não, não. Isso aqui, pelo jeito, continua péssimo. Não mudou nada, né, doutora Gil? Nada, nada, nada. Quem é que fez esta merda? Pois é. Café, 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 trabalhamos com carioca, espresso, cappuccino, está uma delícia, café. Um cafezinho, vou aceitando. Não sei por que o pobre tem essa maneira de falar gritando, eles têm que falar. Tu para de gritar, hein, ô merda. Desculpa, pelo palavrão. Não, está desculpada, é porque realmente ela fez um escândalo, mas o escândalo maior vai ser quando eu publicar essa matéria, sabe? Ah, ah, eu te recebi aqui de braços abertos sobre a Guanabara e você vai falar isso comigo, assim, Débora? Doutora Gil, o senhor não tem vergonha dessa fala? Eu tenho, na adolescência eu falava sibilando, eu fiz fono, graças a Deus, eu falava como essa menina, mas graças a Deus eu consertei, estou com uma embocadura ótima. Mas eu estou falando de sua postura. Eu usei também botas ortopédicas de 5 a 8 anos, porque eu tinha o pé 10 para as 2, mas agora você vê que melhorou. Mais alguma informação que o senhor queira dizer para poder acrescentar nesse absurdo todo? Menina, tu sabia que o dólar está saindo a 6,77? Eu estou falando do jaleco. É um absurdo. Foi isso que eu disse. E o que eu falei? A questão do jaleco é o menor dos problemas. O problema é que esse hospital aqui tem que fechar, o senhor não acha? Eu acho que é muito fácil a gente apontar o dedo para alguém. Quando você aponta o dedo para alguém, meninota, você aponta 3 para você mesmo, entendeu? Você está entendendo o nome? É matemática e esse daqui está apontado para Deus, o do Jóia. Tá bom?